Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.Car Meus queridos, hoje temos algo inusitado aqui, a qual eu nem quis pensar muito, pra não lotar isso aqui de miniatura, e resumidamente rapaziada, eu descobri aqui que eu sou fã da GM, eu já tinha percebido que as minhas miniaturas tem bastante GM, acho que Volkswagen GM tá ali né, uma do lado da outra, sinceramente se for olhar, colocando as picapes, que eu nem coloquei aqui, que eu teria também, da década de 90, é, eu acho que GM tem mais que da Volkswagen aqui, ou tá igual, tá junto, tá caminhando junto. Temos bastante miniaturas da GM, né, eu gosto galera, GM, eu gosto dos carros GM, Corsa Sedan, Scorsa, enfim, Cadete, Monza, e esses aqui são os carros, né, resumidamente assim, o que eu teria, né, da GM, porque senão a gente ia lotar esse pátio aqui de miniatura. Então assim, esse aqui é de 1990, que é o Monza Classic, né, carro lindo, eu acho muito lindo, na época também gostava muito do Tubarão, falar de Tubarão, quem teve um Monza Tubarão, foi o Eric, né Eric, o Eric teve um, então olha que engraçado, esse começa de 1990, e termina no 99, que é o nosso astrinha, é, esse aqui eu tenho, pelo menos esse eu tenho, né, e tive o Vectra já também, só que eu tive o Vectra C, né, esse é o B, então esse é 1998, 99, década de 90, 92, 92, olha só que legal, um Omegão também é um clássico, né, galera, nossa, da década de 90, era muito luxo um Omegão, era um carrão, então, da década de 90, igual nós fizemos nos modelos da Volkswagen, eu teria esses aqui, ó, da década de 90, e desses daí, um na vida real eu tenho, que é o astrinha, né, pelo menos um aqui eu tenho, é, rapaziada, e coração bate forte por esse aqui, viu, eita gente, olha, complicado, eu tava até pensando, se eu vender a turra, eu compraria um Vectrão desse, ficaria com o Vectra e com o astrinha, e ainda achava um Vectra azul da arsena, pra combinar com a cor do astrinha, olha só, hein, só que minha esposa me mata, porque ela falou assim, não senhor, que aí você não vai querer sair com nenhum dos dois, né, já não quer sair quase com o astrinha, imagina, o Vectrão também junto, ia ter dois carros, mal ia querer sair, só pra viajar e curtir os eventos, né, o dia a dia, não ia querer pôr um Vectrão desse aí, pra rodar, mas é isso aí, vamos estar olhando um pouquinho dessas belas miniaturas, rapaziada, que lembra aí a década ouro, né, dos anos 90, rapaziada, que nostalgia, né, é uma nostalgia, começar por essa bela miniatura, olha só que coisa mais linda, né, o Monzão, olha só, é um carro legal, hein, galera, pra você curtir, aí, confortável, completasso, né, só que é difícil achar o inteiro, né, quando acha, é uma fortuna, esse aqui é da época mesmo, até placa amarela tem, ó, esse é de época, e esse aqui é um clássico, né, e raríssimo de achar na vida real, porque ele é o Fittipaldi, né, se a gente for olhar, deixa eu ver aonde tem a sigla aqui, aqui, ó, deixa eu pôr meu dedo bem aqui, ó, tem a sigla, acho que ela não vai pegar, é, não vai dar pra ver, mas é uma comemoração, né, mas na verdade, esse acho que foi o último, né, depois, é, o último, porque em 91 já saiu o Tubarão, então saiu o Monza Fittipaldi, muito legal, e depois saiu, por último, né, o Monza, o Ômega Fittipaldi também, foi pra fechar aí, mas aí já não era esse modelo, né, o modelo, acho que foi até 2015, 2010, não lembro agora, o Ômega, né, Carrão, hein, galera, também, ó, linha de Chevrolet, Chevrolet e Ford, galera, era o luxo da época, né, de conforto, não tem igual, pô, cadetão, olha só, conversível, galera, nossa, isso aqui, tem um cadetão conversível, você tá bem na foto, viu, olha, quer chamar atenção, tudo arrumadão, funciona, olha, cadete é top, muito, 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 não lembro da gravação do carro do Fernando, que nós gravamos, cadete vermelho, rapaziada, parava o encontro, na hora de abrir capota, na hora de fechar capota, parava o encontro, cadetão é top, essas miniaturas, tá, rapaziada, são todas da escala, 1x43, 1x43, tá, as rodas, elas se mexem, né, rodam, né, português correto, giram, os pneus, os pneus são de borracha, é bem legal, esse aqui nós não temos no Brasil, né, esse Bobiachi tem um só, não sei muita história, mas esse aqui é um Opio, né, é o Omega Lotus, esse aqui é chique, hein, rapaziada, ó, carrão, 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 aerofone, potência, né, tem umas histórias bacanas, esses carros lá fora, andava muito na época, e isso aqui, galera, eu olho pra ele, nossa, dá um, sabe, nossa, dá mais branquinho assim, olha que coisa mais linda, rapaziada, eu teria um Vector AB desse fácil, na verdade, no lugar do Astra, eu ia comprar um Vector, agora, mas aí eu falei, Leandro, chega de sedã, já tem muito sedã, acho que até contei isso algumas vezes no canal, mas olha, é lindo, né, rapaziada, é lindo, Pacheco, abração para o Pacheco, ele tem um Vectrão, seria o Vectra B, né, acho que segundo, terceira geração do B, lindo, mas esse aqui também, olha, imagina desse zeradinho, galera, é bonito, né, fora o luxo e o conforto que são esses carros, né, pelo amor, não tem o que falar, é um carro, eu sou suspeito a falar, viu, o coração bate, hum, olha, se eu tivesse conduções na minha garagem, teria um Vectrão desse, com a strinha que nós já temos, teria um Scorch, um XR3, talvez um Cadete também conversível, sei lá, é que é muito carro para um pouco ser humano, né, mas, meu, esse carro aqui, nossa, eu lembro que eu ia para a escola, eu babava nesse carro aqui, esse carro é, olha, até hoje, ele é arrumadinho, é porque a gente encontra na rua muitos detonados, né, mas é lindo, né, um carrinho desse zeradinho, né, pulidinho, isso é louco, chama atenção, o bichinho é bonito, e essas rodas aqui, né, fica linda, né, essas rodas, e a roda do Vectra Elite, né, do Vectra C, também casa muito bem nesses carros, mas naquela, na geração do Vectra B2 ali, né, B1, B2, que é um pouquinho mais moderno, que ele é quadradão, né, fica bem legal, que elas rodas, e por último, e o nosso queridinho do canal, né, o Vastra, é, rapaziada, até igualzinho a roda que veio no nosso, nossa, vem com essa roda aqui, lindão, né, rapaziada, ó, o Astrão, GLS, esse aqui só faltou o aerofone, e ser um pouquinho mais escuro, seria igualzinho o nosso, bonito, né, bonito, bichão, é isso aí, rapaziada, é as miniaturas da GM, a qual eu teria na vida real, aí, como carro, né, de coleção, é, é bacana, é isso aí, vou deixar um vidinho, clipe aqui rapidinho pra vocês, mostrando elas aí, e até o próximo vídeo, tchau, tchau, fui, fiquem com o vídeo, clipe! Tchau, tchau, tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal